Meio, vou dizer do coração, sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção, vendo falar o suor do mundo brasileiro Vou dizer do coração, sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção, verde e amarelo, tenho a fé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação, sou brasileiro, sacudindo a poeira Ainda levando a fé para o coração Encarra Brasil, me deixe na mão, eu amo você Quero sentir teu calor, pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida do povo guerreiro, que luta com o nosso Brasil, o Brasil brasileiro Se liga Brasil é, eu sou 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 brasileiro